para lá o meu é só 100 milhas vamos lá ver tem multas eu já peguei umas quantas o que é que está tudo em inglês caralho agora ia sério pôs música eu tenho música também eu tenho que eu já tinha baixado isto meu é no áudio e isto mas a música está desligada meu o que é isto já está tirei a música ok o que é que isto é escuro meu está a ficar de noite está a ficar de noite será que é isso? ok estou a ir, estou a ir mas isto agora está em inglês estou a 237 km estamos a ir encontrar todos vamos encontrar todos em Stuttgart ou tu começaste em Stuttgart? descoberto? funcionar em veco tu consegues para Stuttgart também? sim quantas horas vais demorar? isto é pouco tempo não se preocupe eu tenho 3 horas e 46 pode ser um de 4 mil milhas a mim falta-me 2 horas de jogo tu andas ao contrário não é? a mim falta-me 3 horas de jogo como é que é possível? falta-me 3 horas e 45 eu comecei mais perto isto é mesmo ao lado não sei porque este jogo existe aqui eu não estou a conduzir ao contrário estou a conduzir ao normal eu estou a conduzir ao normal estou a conduzir ao normal se o Felipe está a conduzir ao normal está no lado errado como assim? tu és a conduzir ao contrário não somos nós não ele está a dizer que está a conduzir ao normal ah não esquece eu ouvi mal queria fazer piada não fez quando chegar a autostrada isto vai me dar para para o Nacional também eu vou entrar aqui não sei onde o Nacional e na autostrada mete o automático não sei se já fizeste setup disso não vou entrar agora na autostrada na autostrada vou a bombar o de aliás de carros vou entrar agora na Alemanha eu sou tão burro eu sou tão burro que pensava que o Zorica já na Alemanha eu já vou exter a velocidade caralho como é que tu consegues controlar a velocidade? tens de assinar lá 3 botões tens de assinar lá 3 botões eu sinto o peso do camión no volante este camión não me deixa ver os pelo lado esquerdo assinar 3 botões como assim? eu no quadrado tenho meter o autopiloto no X tenho baixa a velocidade e na bola aumentar a velocidade não tenho isso configurado tem que tirar a música do jogo como é que faço? é é há lá uma é 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 está a jogar online como é que já fizeste isso? ah ok eu fiz isso em single player tenho que parar o truck não vou pará-lo aqui no meio da autostrada não sei não mas não há ninguém não é? é 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 eu É do menu que é irritante. E há aí outra que faz volume de música e baixa também essa. Tudo o que tens música baixa. Baixa sim. A gente não está no Fortnite. E já está a começar a ficar de noite. Luzes ligadas. Caso eu não tinha andado aqui de noite. Isto não liga as luzes automático é não? Qual é que é o... Pois eu não sei quais são... Ai gente eu não sei qual é a cena das luzes. Vi! Vi aí no teclado quais são as luzes. O P é o para-brisas? Era o K. K? É o K. Não, o K é logo para os faróis. Não, não me fez nada. Ele também não está a acender. É, ouço um barulho mas não está acender nada. Vê lá quais são as luzes. É o L. É o L. Ahá! É o L mesmo. Até ilumina o caminhão. Está fixe. Ah, e quando tens o L ativo podes usar o K. Para usar os faróis. É os faróis. Ah, é os máximos. O... É isso. Eu não sei a palavra certa. O K são os máximos. E podes ir sempre com os máximos ligados, digo eu. Não encandei-as. Ah, e se não ligas já és quicado. Hã? Se não ligas as luzes já és quicado. Hã? É o L. Ah, o bom Deus. Não estou a ver. Tu já tens acesso. Eu estava a desligar. É ligar. Estou claro. Eu saí. Eu vou 85. Eu vou aqui a esteira. Não há radares aqui também. ASc Frogger & Estas quase estavam você cara. Estou a pouco de dinheiro. Eu só estou passei a duas horas, meu. Tá bom, porque assim faz o mesmo dinheiro. A cena é importante nem eu dinheiro. É os xp. O XP. Xp, se tu tocar-te descoberto, dá-lhe a travar. Ih, oh tá, tudo tinha que travar. Tô maluco, adorava-se. E consegui fixar no 77 com o gatilho só. Não dá piscas nem o caralho. Eu tô a dar piscas, é os R's. Tá a dar piscar a quem? Quando entro nas curvas, eu dou piscas. Se visar alguém, já sabes que é um player. Está bem feito. É? Aqui é só players então. Claro, então estás a ver a trânsito. Não, isso é que é mole. Ok, na área de entrega não há colisões. Está bem 94km. Agora eu fico aqui, ou o quê? Estás em Estugarda já? Sim. O lance vai rápido. Onde é que estás, Dani? Estás a quantos quilômetros? Estás a quantos quilômetros? Aqui aparece-me 100km. Foda-se, 80km. 80km. Está sempre aqui que há pessoas. É? Estugarda encontrada. Aqui é só... Olha, o menino entrega já aqui à frente. Foda-se, eu estou mais longe, caralho. És tu que estás a ver para o quê? Filha da puta. Passei vermelho já comi. Veio tanta pausa. Ah lá, aqui é um caminhão. Não se traçasse tudo. Mas já ainda não passei por nada. O que é isto me entregou? Eu tenho uma chance outra vez. Não dá assim. E eu também estou... Eu vou voltar. E o Ab Left da Seri. Não acredito. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Cara, uma para nos encontrarmos. E quando entregaste a carga, vamos... E não recebi o dinheiro? Eu recebi. Como não sei? Temos que ir todos no mesmo. No mesmo caso. Vai no Quick Jobs, Tony. E clica... Tu podes fazer clicar numa cidade e depois desce a cidade e ir para dali de onde escolheste para onde tu quiseres. Sabes? Sabe como é que eu vou fazer? Porque eu não tenho caminhão. Mas não sei se tenho caminhão. Se não é emprestado. Deixa eu ver. A ver se dá para começar. Posso fazer? Estou a 28km. Estou a 28km. Estou a 28km. Crente para uma birdena mesmo. sabia. E tentar selecionar uma tallcroca. ㅇ Olha, estou a ver um caminhão. Eita! Aqui um gajo online. O que estava a falar, mano? Qual é que disseste? Estou a guarda. Carregas na bolinha do estou a guarda e tentam ver se te aparece comous de flor, 15t 15 toneladas. Moenick. Não. Empira em 15 minutos. Tem alguma coisa de tractores? Para Munique? Não, tenho para Nuremberg Nuremberga? É minério? Não, é só tractores Está aqui gajos a falar Eu para Nuremberg eu tenho areia Também tenho Areia Oferta espera em 4 minutos? Para mim 37 Mas pronto Vou se vai ficar e ver se me deixa sair daqui Porque eu não tenho caminhão Ah é? Vou conseguir sair Eu não tenho caminhão mas eu começo logo em Stuttgart Stuttgart para Nuremberg Areia 16 toneladas Olha hoje não houve o que encontrado Deixa eu ver se tu começas aqui onde eu estou a começar Tu estás a ouvir o que estamos a dizer Lipe? Nossa tu a acabar o meu serviço caralho Está aqui Daniel Lopes Estás-me a ver? Ya, tu é dentro de ti Será que eu tenho que sair daqui? E esse caminhão rápido? Deve chegar a destino Liga as luzes É verdade É aqui Não saias desta área Até o Lipe aparecer Até o Lipe aparecer Não saias da área de não colisão é isso Não saias da área de não colisão é isso Vai Isso é difícil Já gostei Não 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 Ai Vai Andar muito devagar Meu caminhão Deixa eu engatado em segunda Engatado em segunda Engatado em segunda E se eu vou continuar a seguir É estúpido, não me virar a direção Vou tentar dar a encomenda Estou-me a ver, grego Estou-me a ver Estou-me a ver Quilómetros por hora Preparei mesmo, vou começar É aqui Como é que eu desligo Acho que é no T Posso desligar e ficar sem luz Acho que é cá, de certeza Iriste a bandeira vermelha do teu mapa Ok Nós temos que entregar a mercaderia até quando? Vamos lá Onde é que se vê isso? Que graças, meu? Pau carro, é tão burro, caminhão Eles estão a esperar Às 4 da manhã Amanhã Ah não, não Temos 6 jogos Já estou a fazer merda É aqui Espera aí, se eu me trocar a câmera Cristante, eu tenho 8 horas E no F6 Já, é isso É isso Estás a ver Eu tenho 8 horas Ponto 8 e não lindas Mas devem ser 8 horas De jogo Ok Está feito Atrasado? O que é? Cheguei atrasado, eu? Estavas ali a falar Com os gatos Então o que é que vocês estão agora? Consegui entrar a cara E agora? Mas despasta-te Nós também vamos chegar atrasados Não ganho a minha ainda Então, mas já que isto... Procura um quick job outra vez Memora ofertas de trabalho Sim Centraliza na Alemanha Clica em Stuttgart Procurei um panuramberga de areia Eu já tenho disponível o Anasburg Não é que isso diz Ok, mas clica em Stuttgart Só tenho Anasburg Não tenho isso Ah, Holanda tenho E o Anasburg Não é nesta zona Onde é que... Eu na Alemanha só tenho Hamburger E o Anasburg São Sítios que eu já passei Vocês estão aonde? A Stuttgart Esse sítio se disseste não é na Alemanha ou é? E se é cá onde? Mais no lado de baixo Não, Stuttgart Na Alemanha Estuttgart, caralho Estuttgart Estuttgart e depois Quando clicas em Estuttgart No... Na bolinha no mapa Estuttgart Mas eu ainda não estive em Estuttgart Não consigo carregar na bola Mas não era para onde estavas a vir agora, caralho Hum? Não foi para onde vieste agora? Foi, mas não me apressa que é a bolinha para carregar Está a bolinha pequena Eu não consigo Então não foste para aí Vê no teu mapa onde tu estás Agora esquece Vamos ter que fazer a entrega Não, temos tempo Só vai demorar 4 horas Eu estou em Rostradão outra vez Cara, eu voltei para o mesmo sítio Eu voltei para o mesmo sítio, meu Mostra-me a tua eca Não tenho um sítio Eu estou lá Não積indo